Entre fotógrafos da Rússia, Austrália, Estados Unidos, Brasil, vocês têm que esperar aí, né? Eu esperei mais de 15 dias por esse resultado. E foram 113 fotografias premiadas. Eu não falo que é 113 fotógrafos, porque teve fotógrafos que teve mais de uma foto premiada. Então foram 113 fotografias premiadas com fotógrafos do mundo inteiro, internacionalmente, e dentre esses 113 fotógrafos, eu estou no meio. Tá lá a foto 77, eu vou deixar o link pra vocês entrarem, pra vocês prestigiarem as fotografias de outros fotógrafos do mundo inteiro. E eu tô lá, Larissa Pereira de Matos, São Paulo, Brasil, com a minha foto de parto. Gente, eu tô muito feliz, tipo assim, muito, muito, muito feliz mesmo. Vocês têm noção do reconhecimento que é ter sido premiada na audiência? Então eu queria vir compartilhar com vocês essa conquista, eu tô muito feliz. Queria agradecer a todas as famílias que confiaram até agora no meu trabalho, pra registrar esse momento na vida de vocês. Agradecer quem tava sabendo que eu tava participando do concurso, torceu por mim. E compartilhar essa felicidade, quero fazer um post no feed ainda mais detalhadozinho, assim, colocando e tal. Agradecendo, quero tirar uma foto com o meu quadro, com a minha foto premiada. Ai, gente, que legal, tô muito feliz. De verdade, vou repostar pra vocês aí. E é isso, queria compartilhar essa conquista, a primeira foto premiada internacionalmente, a gente nunca esquece. E que venham mais concursos, né, pra gente participar, pra ver se a gente ganha mais prêmios, mais selinhos aí. E é isso, gente, tô muito feliz. E é isso, gente, tô muito feliz.